Tô cego. Volta, volta. Vai, vai, vai. Volta, volta. Vai, vai, vai. Tem. Vamos lá em Sasuke. Vamos pegar as costas aqui, cara. Não, vou. Vai. Olha. Pensa no home back. Não, já. Bomba derrubada. Lançando granada. Granada. Bomb. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Lançando granada. Lançando granada. Tua faca? É. Não. Não sei. Granada. Tô jogando. Tô jogando. Tô mais cego. Lançando granada. E aí. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Essa liga aqui é foda, marcar. Tem mais um fuzil plástico com o engenheiro. Bom, tá aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? Espera aí que eu vou ter que fazer uma mal que eu pedi. Que bom caralho Bomba plantada Deu ruim hein Tá bem Granada Volção de granada Ah, sonhou né Ele se cegou? Se cegou ele quer dizer Acho que sim Perdemos a rodada, a bomba foi desarmada Volção de granada Granada Tem um metade Granada Granada Outro Granada Pesquei um Bola plantada Tem mais Tem Sniper Sniper? Tô aqui Tô aqui Tô matado Tem mais um na base Jovem Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Pô, tá com uma .50 ali. Vamos manchar o meio aqui. Embaixo. O que que eu vou fazer de doce? Espero que todo mundo tenha a mesma ideia. Claro, né? Granada! Granada! Lançando granada! Surpreendido, m******a! Não, tem medo. Nice. Bomba plantada. Heróis nunca morrem. Tô morto. Tô sangrando, né? Valeu mesmo, cara. Tchau. 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 Agora vou pegar fuzil tem 50 metros. Rodada perdida. O inimigo detonou a bomba. Agora vou subir então. Vamos subir. Início da rodada. Vou pegar a barriga. Quis avançar? Na nada! Ai ai ai! Tô cego. Volta, volta. Volta, volta. Tão cego de granada. Vai, vai, vai. Peguei tem. Tem mais um match, cuidado. Volta, volta. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos, aplantada. Vai, vai. Médico, médico. Vai morrer. Vai, não. Não, não. Médico no bombe. Boa. Nice! Aplantar com metade do time vivo é foda! Puta merda! Médico, médico, meu corpo! Mataram! O pai já fez a limpa aqui na 2. Tem mais um? Tá na base? Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Defenda os locais de instalação da bomba. Vou ter que meter um ruchão agora, velho. Início da rodada. Vê se meio cola. O que ele tá com essa já, velho? O Gun achou que tava na casa da mãe Joana, ruchando daquele jeito. Buguei. Granada! Lanção de granada! Ah, mexe aqui, mano. Lanção de granada! Tá miado, hein? Ah, não. Não dá pra jogar mais máximo de nada assim, velho. Tenho certeza. Eu tenho você em meus olhos. Mais um. Tem mais um aí. Não tem mais dois! Caramba! Nossa equipe foi eliminada. Tem mais dez? O que é isso? Olívio. Prepare a bomba. Muito médico, mano. Início da rodada. Lanção de granada! Bomba adquirida. Granada! Lanção de granada! Curou. Granada! Lanção de granada! Abra esse bombe! Bomba derrubada! Bomba adquirida! Boa! Mais ali? Parem de enrolar! Vamos lá! Tô me travando! Bomba derrubada! Peraí! Pula a trade! Vamos bater o bombe! Que desca! Não desca! Que desculpa da... Quer cuidar costa? Vou! Queria abrir o bombe né? Não é mais? Curioso já veio costa! Bomba derrubada! Caralho mano! Mano, os caras não botam mais smoke ali, velho. Fui bangar também metade de corpo pra fora. Vem comigo. Mais um. Tá aí no canto embora. Menos quatro. É que tô ali ó. Me derrubar aqui ó. Vaza. Fudeu. Meu corpo. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Bomba plantada. Me costa. Me costa. Me costa. Comigo comigo. Vale. No quadrado. Que desgraçado. Pegado. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Mais sorte da próxima vez. Fazer uns 35 kills aí. Ver se rola. Tem que matar mais. Mais 10, 9. É difícil. Que desce. Que abriu o bomb. Pelo maker. Chiquichim. Vai perder o frio das costinhas. Vai perder o frio das costinhas. No quadrado. equipe inimiga eliminada rodada bem-sucedida vamos subir ali, vamos subir que os caras são malandros inicio da rodada aquela banquizinha puta merda duas granadas ali mano, fudeu me pegou cego levaram o melhor jogador que merda péssima call agora bad call boa, levou o granada meio jogo andado tem que segurar na bomba plantada deixa eu plantar nossa que burro que burro melhor segurar a plant não me deixar plantar se fosse engenheiro da perdemos a rodada nossa equipe foi eliminada tem que segurar a base não tem base defenda os locais de instalação retirada tem que subir mano eles podem virar pra 2 ali mas só vamos esperar essa granada vamos meter uma banca que eu abro espera banca ai avançou já vai 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 a o em cima Que merda velho, dá uma smoke no cara, o cara comeu ali, dá para segurar ali mesmo, só jogar granada. Mas eles conseguem jogar granada, lá da base deles por cima, tem um muro. Rodada perdida, um inimigo eliminou nossa equipe. Descendo os locais de instalação da bomba. Eu vou subir lá pela, tem que subir pela 2 assim não? Não, assim não. Não é de novo a 2. Beleza. Granada! Não deu um pé não, não ficou. Banguei. Vem na 2. Só a B. Vai. Nem com a atira, né? Tem, foda-se. Toma aí. O cara vai te dar res aí, subir com o médico. Coverzinho nice. Bem nice. Puta que pariu. Dá res rápido, derrubei o cara. Meu Deus. Caraca, o Gun fez uma saque de boa, Royal. Só mais um bote. Aqui tá muito bom. Tá bom. Eu tô ali saindo na foto. Tá bom, tá bom.